Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que Jesus representa para você e para a sua família? A palavra do Senhor, em João 8, 12, diz assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem deixado Cristo Jesus iluminar a sua vida, iluminar a sua alma, iluminar a sua família. Ele é a luz do mundo. O ensino de Jesus é poderoso para aquele que quer ter uma vida plena. O ensino de Jesus é poderoso para aquele que quer ser liberto. O ensino de Jesus é poderoso para aquele que está aflito, angustiado, porque pode receber a esperança da vida eterna. Ele é a luz do mundo. Ele quer brilhar na sua vida. Ele brilha sobre o mundo todo. Você pode aceitar ou não. Você pode reconhecer ou não. Mas o nosso grande desafio é reconhecer a luz de Jesus. É ver que Ele brilha, que Ele ilumina, que Ele tem as respostas para as nossas vidas. Por isso que eu te convido. Venha participar dos nossos cultos, das nossas celebrações, do quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 e às 18h30. Nós anunciamos Jesus Cristo, a luz do mundo. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilingüe, matrículas abertas. Informações 3094-9494 ou pelo site www.colégioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser. Administração Professor Alcides. Na vida real temos muitos super-heróis anônimos, que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado profissionais da saúde, segurança e imprensa, por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem nova ótica, cuidando dos seus olhos. Venha para o Camelota do Boquei, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Ayanguera, no Praça A.